...esta fórmula, em Cascai Summit, só o que diria acontecer neste momento, talvez... Primeiro, quero dar os parabéns pela organização deste Cascai Summit, uma organização da responsabilidade do Colégio Amor de Deus e da Escola Secundária de Crecavelos, com a colaboração aqui da Universidade Nova, da Nova SBE, e portanto o que demonstra cada vez mais uma simbiose e uma colaboração entre ensino público e ensino privado, que é algo que nós temos vindo a querer fomentar muito no nosso concelho, gerar sinergias entre estas duas realidades. Relativamente ao encontro, dizer que foi um encontro absolutamente extraordinário, tivemos aqui o testemunho de ex-alunos das escolas, de outras pessoas relevantes na nossa sociedade que tentaram inspirar os jovens para um conjunto de temáticas alargadas. e pelas reações, pela participação dos jovens, eu diria que isso foi plenamente conseguido. Tivemos no auditório cerca de 400 jovens presentes, o que foi obviamente um claro sinal também do interesse que houve por este Cascai Summit. E a Câmara Municipal é um parceiro de Daniel. O que é que é que é que é que é um parceiro de Daniel. A Câmara Municipal, o que é que é um parceiro de Daniel.